Funcionários do Hospital Ielar e pais de crianças atendidas na creche da instituição devem fazer um protesto hoje à tarde na Avenida Alberto Andaló em Rio Preto. O ato é em resposta ao fechamento do hospital que deixou de atender a população ontem. Com o fechamento do Ielar, cerca de 6.300 pessoas atendidas mensalmente serão remanejadas para outros hospitais da cidade. Quem buscou por atendimento na instituição nesta quarta-feira foram orientados a procurar a unidade básica de saúde para poder remarcar o procedimento. Segundo a Secretaria de Saúde, essas pessoas terão prioridade no atendimento nos outros hospitais. Os pacientes que estão internados no Ielar vão permanecer no local até receberem alta médica. O hospital fechou as portas por dificuldade financeira. Para este ano, foi aprovada uma lei municipal que previu o repasse de 12 milhões de reais para a instituição. Mas pelo fato do Ielar ter tido as contas de 2010 e 2011 rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado, o município fica impedido de fazer o repasse, já que a Prefeitura pode cometer ato de improbidade administrativa. Bom, vamos lá, vamos lá ao retorno. O Ielar disse que a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de abril, o atendimento das creches será suspenso. Os projetos sociais atendem cerca de 2 mil crianças. A Prefeitura de Rio Preto informou que todas as crianças vão continuar sendo atendidas normalmente e nos mesmos locais. É que todo o dinheiro que é destinado à manutenção dos projetos continuarão sendo repassados para as creches. Só que ao invés de fazer o repasse para o Ielar, que administra os projetos, a verba será encaminhada diretamente para cada uma das instituições. Segundo a Prefeitura, todo o trabalho será feito pelos mesmos funcionários que hoje prestam o serviço.